Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, e hoje é a aula de natureza e sociedade da disciplina de ciências, isso mesmo! Na nossa aulinha de ciências, nós vamos aprender sobre um novo conteúdo bem legal! Até a aula passada, nós vimos sobre os seres vivos e os elementos não vivos, não foi? Pronto, depois a Tchilona faz uma revisãozinha, tá bom? Depois da canção do dia. E nós vamos conhecer um novo conteúdo bem legal, bem interessante, que vocês vão adorar, com certeza! Mas antes, vamos iniciar com a nossa canção do dia, então eu quero ver você juntamente comigo, cantando, se divertindo, porque vem aí uma semana pela frente ainda, para a gente aprender, para a gente se divertir, certo? Combinado? Então vamos lá! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando o sol está aparecendo A florinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florinha fecha quando está chovendo A florinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Muito bem! Então agora nós vamos para o nosso slide. Só um instante. Antes da gente ir para o nosso slide, vocês lembram que nós estudamos sobre os seres vivos e os elementos não vivos. Seres vivos são aqueles seres que respiram. São seres que têm vida. E os elementos não vivos não têm vida. Não se movem, não respiram, não falam. Exemplos de seres vivos são as pessoas, os animais e as plantas. E exemplos de elementos não vivos são os objetos, pedras, Águas, solo, né? Que é a terra, certo? Então vamos lá. Agora sim nós vamos para o nosso slide. Olha aí. Natureza e sociedade, né? Olha aí. Ciências. Natureza e sociedade, ciências, infantil 5, data 18 de maio. Professora Luana, vamos lá. As características dos animais, né? O nosso conteúdo é os animais e suas características. São os animais e suas características. O que são características? São que cada um tem. A locomoção, como eles se locomovem, como eles se movem. Tipo de pele, né? Se é pelo, se é pena, se é escamas. Então são as características de cada um. Todos os animais são iguais? Não. São diferentes, não é? O elefante é diferente do leão, é diferente da zebra, é diferente do macaco, é diferente do tigre, é diferente da girafa, do cachorro, da tartaruga. Então são todos diferentes. Então cada um tem as suas características. Vamos lá. Vê. Os animais são seres vivos que possuem algumas características em comum. Olha aí a característica dos animais que ele tem em comum. Eles nascem, eles se desenvolvem, que eles crescem, eles reproduzem-se e depois eles morrem. Essa é uma característica que todos têm em comum, certo? Todos os animais, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. O conjunto dessas etapas é chamado de ciclo vital, ciclo da vida, que a gente aprendeu na aula passada. Eles podem ser classificados em vertebrados, que têm ossos e invertebrados, que não têm ossos. Selvagens, que vivem na floresta. Domésticos, que vivem dentro de casa. Terrestres, que vivem na terra. Aquáticos, que vivem na água. Aéreo, que vivem no céu. Entre várias outras formas. Então olha aí a quantidade de classificações dos animais. Tem vertebrados, são animais que têm ossos. Invertebrados, não têm ossos. Selvagem, vivem no meio da floresta. Domésticos, que vivem dentro de casa. Terrestres, na terra. Aquáticos, na água. Aéreo, no céu. Vamos dar um exemplo de animais selvagens. Digam aí para mim, animais que vivem na floresta. É o leão. O leão, o tigre, girafa, elefante, hipopótamo, onça. Animais que vivem nas florestas. Animais domésticos, que a gente pode domesticar. O cachorro, o gato, uma vaca, galinha, boi. São animais domésticos. Esses animais vivem na fazenda, mas são domesticados, certo? Tem os terrestres, que andam na terra. Que é tantos os animais domésticos, cachorro, gato, cavalo. São todos terrestres. Quantos da floresta, elefante, leão, girafa, onça. Também são terrestres. Aquáticos, vivem na água. Já está dizendo? Aquáticos, é de água. Então, animais que são aquáticos. Vamos lá, vamos pensar. Peixe, baleia, tubarão. São aquáticos, vivem na água. E aéreos? São os que vivem no céu. Os pássaros, corujas, águias, urubus. Olha isso. São animais aéreos que vivem voando no céu, certo? Vamos ver aqui. Mamíferos. Vamos ver algumas classificações. Os mamíferos. Tia Luana, que nome estranho. Nunca ouvi falar. Os mamíferos, eles respiram pelos pulmões. A maior parte anda e outros nadam, como golfinhos e baleias. Quando pequenos, alimentam-se de leite materno. Geralmente, tem o corpo coberto de pelos. Então, olha aí. Os animais mamíferos. Já está dizendo? Mamíferos de mamar. Eles mamam o leite materno da mãe. Alguns exemplos que tem aí. Os cachorros. O bezerro, né? Mama na vaca. Tem o porquinho aqui, o leitão, no caso. Na mamãe porca. Então, isso tudo são animais mamíferos que se alimentam do leite materno da mamãe e respiram pelos pulmões, certo? Olha aí agora. Os répteis. Vamos ouvir algumas características dos répteis. Aqui vocês vão ouvir alguns animais estranhos, tá bom? Mas não tenham medo. São animais. Répteis. Alguns rastejam pelo solo. Alguns rastejam pela terra. E outros nadam e outros andam, certo? Tem o corpo coberto por escamas e outros tem carapaça com placas, como se fosse o casco. Por exemplo, animais que rastejam, né? Os répteis. A cobra. A iguana. Todo tem o corpo coberto de escamas, né? Os peixes, jacarés. Ou tem alguns que tem as carapaças com placas, como se fosse o casco. A tartaruga, né? Olha aí os exemplos. Os peixes. Outra classificação. São os peixes. Vivem e respiram dentro da água. Os peixes. Se você tirar um peixe da água, ele vai conseguir sobreviver? Não. Ele não sobrevive. Tem o corpo coberto de escamas. Para nadar, possuem barbatanas, que são as suas nadadeiras, onde eles conseguem, ó, nadar, certo? Outra classificação. São as aves. Tem o corpo coberto por penas. Os mamíferos, o corpo é coberto de pelos. As aves, o corpo é coberto de penas. Respiram por pulmões. Tem bico e quase todas as aves voam. Olha aí que legal. Amfíbios. Tem a pele lisa, úmida e escorregadia. Vivem dentro, vivem na terra e vivem na água. Olha aí. Um exemplo disso é o sapo, a rã, certo? Eles têm a pele lisa, úmida. Úmido não é nem molhado e nem seco. É um pouquinho molhado, quase no seco. E escorregadia. E vivem na terra e na água, certo? Os anfíbios. Insetos. Outra classificação. Os insetos. Tem antenas e patas. Possuem asas. Andam e voam. Olha aí. Temos aí a abelha. Ela anda e voa. Ela tem as patinhas para andar e tem asinhas para voar. A borboleta. Se a borboleta ficar no lugar, ela também tem umas patinhas que ela anda. Mas tem as asas para voar. E a joaninha do mesmo jeito. As asinhas dela é esse casco que fica por cima, vermelho. Aí ele abre e ela voa rapidinho. Mas também ela tem patas. Anda. Olha aí a locomoção dos animais. Aqui nós temos alguns exemplos. Não tem como a Tia Luana colocar todos os animais. É impossível. Não é? Por conta que tem muitos animais no mundo todo. Então a Tia Luana botou exemplos. Por exemplo, animais que voam. Alguns exemplos de animais que voam. A borboleta. Esse animal aqui lindo é o tucano. Tucano, passarinho, coruja, abelha, morcego. Olha aí que legal. Borboleta, tucano, passarinho, coruja, abelha e morcego. São alguns exemplos de animais que voam. Você tem que observar. Porque já já nós vamos fazer uma brincadeira de você adivinhar. Por exemplo, quais animais que voam? Vai ter cinco animais lá. Aí você tem que me dizer quais são os três que voam. Então por isso que eu tenho que prestar bastante atenção e aprender. Animais que voam. Borboleta, tucano, pássaro, coruja, abelha e morcego. Animais que rastejam. Rastejam não tem perna, não tem patas. Ele só vai rastejando no chão. Alguns exemplos são as cobras, minhocas e caracóis. Olha isso, rastejam. Você não vê perna nem pé na cobra, na minhocas e no caracol. Por quê? Porque eles rastejam. A locomoção deles é o rastejo, ok? Animais que pulam. Olha aí animais que pulam. Coelho, ele pula. Canguru. Olha aqui o canguru bem pequenininho aqui no bolsinho da mamãe. Aqui é a canguru mamãe. E bem aqui embaixo tem o bolso dela, onde o filho dela fica. Olha a cabecinha dele, as orelhinhas. Ele está bem aqui, próximo à sua mamãe. Então quem pula é o coelho, canguru e o sapo. São três animais que pulam, certo? Animais que andam. Ixi, a gente tem uma variedade de animais que andam. Mas a Tia Luana colocou alguns animais aqui que andam. Olha aí. Elefante. A Tia Luana colocou tanto animais domésticos quanto animais silvestres da floresta, tá bom? Para vocês verem. Elefante anda. Tem patas. Gato. Leão. Cachorro. Cavalo. Urso. Girafa. Galinha. Vaca. São animais que andam. Tem uma variedade que não tem aqui. Tem onça. Tem porco. Tem pato, né? O pato, ele está na classificação de nadar e andar. Então, olha aí. Tem vários animais. A Tia Luana só colocou alguns aqui. Animais que nadam. Nadar. Peixes. Nadam. Aqui temos a baleia que nada. Olha esse daqui, o tubarão. Ele nada também. Aqui temos o cavalo marinho, que também nada. Vive na água. E aqui é o caranguejo, que também nada, né? Ele anda na área da praia, mas ele também nada. Então, aqui são animais que nadam. Peixes, baleias, tubarões, cavalos marinhos e caranguejos, certo? Sua vez de adivinhar. Ixi, agora eu quero ver quem vai se garantir. Tia Luana mostrou os animais que nadam. Animais que andam. Animais que voam. Que rastejam. Não foi? Agora eu quero ver. Agora é sua vez. Quais animais rastejam? Quais desses? Tem cinco animais aí. Tem cobra, cavalo, caracol, coelho e minhoca. Qual desses daí? Três rastejam. Qual deles rastejam? Digam aí pra mim. Você consegue observar aí? Quais animais rastejam? Então, diz pra mim. Hum... Vamos ver se vocês acertaram. Olha aí, parabéns! Animais que rastejam no chão. Cobra, caracol, minhoca. Cobra, caracol e minhoca. O cavalo, ele rasteja? Não, ele anda. E o coelho, rasteja? Não, ele pula. Então, os três animais que rastejam são esses que estão circulados. O, a cobra, o caracol e a minhoca. Vamos ver outro aqui. Quais animais que andam? Qual animais que andam? Vocês já sabem? Então, diz aqui pra mim. Quais são os animais que andam aí? Hum... Hum... Entendi, olha aí! Então, vamos ver se você conseguiu acertar? Tantantantã... 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 Olha aí, parabéns! A galinha, o elefante e o cachorro. São três tipos de animais que andam. O canguru, ele anda? Não, ele pula. A borboleta, ela anda? Não, ela voa. Não é muito bem. Vamos ver outro. Quais animais pulam? Eita, agora esse você tem que observar bem. Quais desses animais a locomoção pula? É pra pular. Hum... Você já sabe? Então, diz aqui pra mim. Hum... Olha aí! Vocês acham que é esse mesmo? Então, vamos ver se você acertou. Tantantantã... Parabéns! Parabéns! Olha aí! O canguru, o sapo e o coelho. Parabéns! O tucano, ele pula? Não, ele voa. O gato pula? Não, ele anda. Muito bem! Vamos ver outro. Quais animais que nadam? Parabéns! Quais animais que só vivem na água e se sair da água morrem? Quais animais nadam? Digam aí. Vão pensando aí. Vão pensando. Hum... Vocês já sabem qual é o animal que nada? Então, diz aí pra mim, pra eu ouvir. Olha aí! Muito bem! Vamos ver se você acertou. Tantantã... Põe! Põe! Olha aí! A baleia, o tubarão e os peixinhos. Isso, eles nadam. O passarinho, ele nada? Não, ele voa. O urso, nada? Não, ele anda. Muito bem! Quais animais que voam? Olha aí agora, os que voam. Hum... Você já sabe? Então, diz aí pra eu ouvir. Hum... Hum... Olha aí! Eu acho que você acertou. Você quer ver? Então, vamos lá. Tantantã... Muito bem! A borboleta, o tucano e o morcego, eles voam. Isso! A cobra voa? Não! A cobra, ela rasteja. O cavalo marinho voa? Não, ele nada. Muito bem! Hora da nossa atividade. Os animais e suas características. Existem animais de todo tipo, de todo tamanho, de várias cores e de vendo em ambientes diferentes. Eles são seres vivos, pois nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Cante a música com seus colegas, depois represente no espaço ao lado o animal que apresenta, que aparece na canção. Você não vai conseguir ouvir seus colegas, vai conseguir só ouvir a Tia Luana. Mas em pensamento, você ouve seus colegas, porque todo mundo tá aqui pra cantar. É a música da carrocinha, dos cachorrinhos. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. A carrocinha é que pega os cachorros que estão abandonados na rua pra poder colocar em um abrigo. Só que esses cachorros não eram abandonados, estavam só passeando na rua. Então, vamos cantar. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Então, qual é o animal que aparece nessa canção? É o cachorro. Aí você desenha um cachorro bem bonito nesse quadro ao lado. Pinte o quadrinho que corresponde à quantidade de cachorrinhos que há na canção. A carrocinha pegou um cachorro, ou dois cachorros, ou três cachorros de uma vez. Isso, três. Aí você pinta o quadradinho. Tem esse quadradinho aqui, pequenininho. Certo? Escolhe a cor e pinta. Para ir de um lugar a outro, o polvo e o peixe nadam, pois se locomovem, pois se locomovem. E os outros animais? Ligue-os usando as seguintes cores. Azul, para os que voam. Você vai pegar o lápis de cor azul, aí vai ligar. Vai procurar desse lado os que voam. A abelha. E desse outro lado, qual que voa? O pássaro. Aí liga de azul. De verde, para os que arrastam, se rastejam. Desse lado, a cobra. E desse lado, o caracol. Liga. De vermelho, para os que pulam. Procura. Pula, pula. Ah, pula. Pulou aqui. Então vamos ver do outro lado. Ah, é o sapo. Liga. E marrom, para os que andam. Aí você vai ligar também. Certo? Agora observe as patas desses animais. Assinale-os no quadradinho assim. X. Você vai olhar os animais que têm duas patas e vai colocar um X no quadrinho. Os animais que têm quatro patas, você coloca só um traço, risca, no quadradinho aqui do lado. Um sinal de mais para os que têm oito patas ou tentáculos. Para os que têm oito patas. Certo? Ou mais. Um pontinho para os que têm seis patas. Um sinal de igual para os que não têm patas. E sete para os que têm dez patas. Certo? Muito bem. Veja nesses animais. Veja nesses animais. Eles também nascem de ovos. Ligue cada animal aos seus ovos com uma cor diferente. Aí você vai colocar a borboleta nasce da onde? Olha. A tartaruga dos ovos aqui. A abelha lá da colmeia. E a galinha desses ovos. Agora, assinale com o X os animais que têm asas e com tracinhos que põe ovos na praia. Que põe ovos na praia. Tartaruga. Um traço. E um X no que tem asas. São os outros. Marca um X. Certo? Olha aí. Que legal esse nosso conteúdo de hoje, não foi? Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Caprichem nas atividades. Beijo. E tchau, tchau. E tchau.